Na última etapa da Copa Sorema TVM de Basquete, a emoção tomou conta da quadra da Sorema. Com confrontos acirrados entre os times do feminino e também do masculino adulto, a competição foi recheada de lances emocionantes. Além disso, a homenagem à família Marichem trouxe um toque especial ao evento, destacando a importância do apoio e da união no esporte. As disputas foram divididas em duas etapas, categorias 14 anos e masculino adulto. No embate pelo terceiro e quarto lugar, a equipe da Unipress venceu o Rei Pitsa por 30 a 18. Já na competição pelo primeiro e segundo lugar, a Probiótica levou a melhor sobre a Drogaria Bom Jesus, como vitória apertada de 24 a 23. Com esses resultados, o Rei Pitsa ficou em quarto lugar, seguido pela Unipress em terceiro, Drogaria Bom Jesus em segundo e Probiótica em primeiro lugar. Na final masculino, a disputa pelo terceiro e quarto lugar viu a equipe do Programmers vencer a Upgrade por 68 a 47. Já na competição pelo primeiro e segundo lugar, a Top Shoes saiu vitoriosa sobre a Farmavet, com uma pontuação de 33 a 26. Com esses resultados, a Upgrade conquistou o quarto lugar, seguido pela Programmers em terceiro, Farmavet em segundo e Top Shoes em primeiro lugar. O professor e organizador do evento, Flávio Liseu, ficou feliz com o bom resultado da competição e reforçou que a união entre a Sorema e a TVM foi fundamental para o sucesso do evento. O resultado maior foi essa integração, essa socialização que o esporte é capaz de promover. A Sorema acolheu muito bem o ambiente, esse ambiente muito agradável, muito bacana, de família, as famílias se confraternizando. Eu acho que esse daí é o fruto maior que a gente colheu nessa Copa. Os meninos estão de parabéns e todas as equipes chegaram nas finais. E é isso daí. Eu acho que o resultado maior e a satisfação maior que a gente tem quando a gente faz com amor é o reconhecimento da integração que foi feita aqui, das amizades, a família dentro do ginásio. Então isso foi muito importante para a gente e a gente fechou com chave de ouro hoje aqui, com lindos jogos, lindos jogos aqui nas finais e está todo mundo de parabéns. Bem, eu percebi que teve jogos emocionantes, bem disputados. Isso mostra que vários garotos e garotas gostam ainda do basquete e se dedicam no basquete. Exatamente. A molecada vem muito forte, aproveitando também esse campeonato que aconteceu agora aqui, que a gente realizou, eles pegaram bastante ritmo de jogo para a temporada. Nós estamos começando a Copa Revelar, vai iniciar agora na próxima semana. Então eles conseguiram pegar bastante ritmo de jogo, com jogos acirrados. E isso foi muito importante. E agora a gente vai dar sequência no ano aí e esperamos ter um bom ano também nas competições regionais. Aconteceu um bom número de pessoas que se inscreveram para participar. Você esperava isso? Olha, esse papel a gente deve muito a vocês da TVM, pela divulgação, pelo nome forte que a TVM tem, o trabalho. Então foi um sucesso. A gente preencheu todas as inscrições, as equipes com 12 atletas. Acredito eu que deu um número de 150 atletas aí participando. Então foi muito bom. Foi muito bom. Agradecer mais uma vez a Sorema, que nos acolheu aqui dentro de uma forma maravilhosa. Todos os sócios, os não sócios. Então assim, acho que foi uma conjunção de tudo para que a gente tivesse sucesso. Desde as inscrições, com a divulgação feita pela TV, e o acolhimento da Sorema, os atletas. Então acho que está todo mundo de parabéns. A Copa Sorema TVM de basquete agora faz parte do calendário de eventos do clube. A gente tem que manter esse esporte, essa modalidade, esse campeonato no calendário do clube. É um prazer receber toda a sociedade aqui dentro da Sorema. Então certamente, a gente incentiva o esporte, quer ver a sociedade praticando, quer ver todo mundo no esporte, fazendo o que é de melhor para a saúde. O que a gente percebeu durante os jogos que aconteceram, foi a confraternização entre os jogadores, que é importante também. Sem dúvida. Conheço alguns atletas, né, e conversando na arquibancada, poxa, faz tanto tempo que a gente não se vê e serviu, né, esse torneio para unir todos esses atletas que já jogavam juntos, ou treinaram em alguma outra oportunidade, e agora se reencontrar. Então, é mais um motivo para a gente manter no calendário do clube esse campeonato. Júlio Marichem, diretor do Grupo Centro Paulista de Comunicação, agradeceu a todos pela organização e divulgação do evento, destacando a importância do esporte na comunidade. A Sorema é um clube muito bem organizado, muito bem dirigido, e tem uma preocupação muito grande com o esporte. Haja visto que a gente vem fazendo eventos junto com ele há mais de 30 anos, né, e a Copa, como você bem disse, lá atrás foi feita com a Saudades, mais de uma edição, agora fazendo com a TVM. E é uma maneira de todos nós juntos incentivarmos o esporte, mostrarmos a importância das pessoas se desenvolverem como pessoas, como atletas, como seres humanos. A Sorema abriu o clube, não só para os competidores, não só para associados, mas para a população em geral, para quem quisesse vir, prestigiar, assistir. E o clube está realmente com uma frequência grande, muita gente assistindo, muita gente torcendo. Mostra que a interação causada pelo esporte é o que faz a diferença na vida das pessoas, né. O esporte une muitas pessoas. E a gente é muito feliz de poder, mais uma vez, estar junto nessa parceria. E, mais uma vez, agradecendo aqui ao clube, à diretoria, ao conselho, ao departamento de esporte. Agradecer a todos, também gostaria de agradecer ao Mamba, todos que se envolveram, todos que organizaram, todos que estão trabalhando também, arbitragem. E aos familiares, aos atletas, às empresas que apoiaram esses times, dando nome aos times, incentivando a prática esportiva. E agradecer também a todos vocês que divulgaram durante esse mês, a equipe da TVM, da Saudades FM, da Jovem Pan, e mostrando diariamente tabela, resultados, e propagando essa ação tão importante para as pessoas. A diretoria do clube prestou uma homenagem especial à família Marichem, um quadro com uma foto marcante da primeira edição da Copa de Basquete em Sorema e Rádio Saudades FM, realizada em 1994, foi entregue, destacando a importância da história da família e de sua contribuição para o evento esportivo ao longo dos anos. Bem, Pinduca, uma homenagem justa aconteceu na final dessa primeira Copa Sorema TVM, mas nós tivemos lá em 1994 a realização de uma Copa de Basquete, Rádio Saudades FM e também Sorema. Importante. Sim, muito importante para a gente, Sorema, e também tivemos a participação da Prefeitura Municipal, nos apoiando, foi no ginásio de esportes, e dizer o seguinte, essa homenagem para o nosso querido Theo, porque em 2000, quando eu fui presidente da Sorema, o Theo, conversando com ele, a Sorema passava por grande dificuldade e o Theo nos apoiou fazendo baile, deixando sempre para a gente o bar, e isso nos apoiou para levar o clube para frente. E hoje você está vendo, nós culminamos aí mais uma Copa TVM Sorema de Basquete, e isso a gente tem que agradecer a Theo, a família Marichem, a todos que nos apoiaram. E a justa homenagem é lembrar, porque ao deixar nos arquivos da Rádio Saudades, da TVM, uma foto da qual eu estava presente, fui campeão junto com o nosso professor Flávio, todas as pessoas, e o Theo estava lá entregando o troféu. Essa foi uma homenagem que eu sempre quis fazer ao Theo, e a oportunidade chegou hoje. Então, agradeço a todos a homenagem, agradeço ao Theo, Marta, a família Marichem, por sempre colaborar com o clube. A Sorema deve muito ao Theo, e a gente agradece. Aproveitar ouvir aqui o Teodoro, que está aqui, carinhosamente conhecido como Theo por todos. Theo, uma foto que faz voltar ao passado, quando você estava na Rádio Saudades FM, com toda a família também presente, e hoje recebendo essa homenagem do Pinduca, da Sorema, com foto de pessoas ilustres aqui, Theo. É, Dalberto, bom dia a todos. Eu estava falando para o Pinduca. Nem toda a cidade do nosso porte tem uma TV local. E nem toda a cidade, como o Matão, tem um clube como a Sorema, que é tocado, que é administrado por gente que põe o coração na frente. Às vezes isso incomoda pessoas, que se sentem incomodadas. Na grande maioria da cidade, está aqui a prova, a administração da Sorema, apoia. E eu hoje, devo agradecer muito, porque é muito calor. Nós devemos estar a uns 40 graus de calor. E o calor dessa homenagem, que eu sei que partiu do Pinduca, da diretoria do clube, né? E eu fiquei muito contente, fiquei muito emocionado. E prometo, enquanto puder, eu acho que com o apoio do Pinduca, a gente promover outros eventos aqui no clube.